E domingo as escolas de samba vão mostrar suas belezas, alegorias e enredos na avenida do samba. Entre elas, o Grêmio Recreativo Chaleira. Olha só! É nesse ritmo da bateria furiosa da chaleira que a gente vai conversar com o Johnny, que é o mestre de bateria, para falar de como estão os ensaios e também a expectativa para o Carnaval 2024 aqui em Cametá. Correria e também é muito ensaio. Eu já vi que vocês não trabalham somente com pessoas adultas, também tem crianças. Entre eles, ele, né? Esse é o nosso amigo Nicolas especial, está aqui brilhantando o nosso Carnaval, a nossa escola. E o nosso mascote, desde criança, o Nicolas está com a gente aí, né, Nicolas? Bom, e para falar da participação do Nicolas dentro da bateria da chaleira, eu vou conversar com o pai dele, que é o Gutierre, que participa também, é um dos integrantes da escola de samba chaleira e é um dos incentivadores para o seu filho também estar participando. Como eu falei ainda há pouco, é a inclusão. Sim, sim. Boa noite a todos. Há alguns anos que a gente já participou com o Nicolas, na bateria da chaleira. Agradecer todo o apoio aí do nosso amigo Filhão, o Jones, dá sempre o suporte necessário para a gente, todo ano, vir para a Avenida aí fazer bonito. Ele gosta, sim. Estamos demais. Apesar das limitações e desafios, isso não impede vocês fazerem a vontade dele também participar? Nunca impede, nunca impedirá. É o Carnavalesco raiz? Raiz, sempre. Do ensaio da bateria da escola de samba, a gente veio aqui para o barracão da chaleira, onde os carros alegóricos estão sendo preparados. E tudo está sendo feito nos mínimos detalhes, nos últimos preparativos. Por isso que a gente vai conversar com o Filhão, que é presidente da chaleira, que vai falar para a gente da expectativa dos carros alegóricos. Entre os símbolos do enredo está a onça, que ela é símbolo da Amazônia, do Brasil, faz parte também da fauna do município de Cametá. E só lembrando que essa onça, o material, ele veio diretamente de Parintis, no estado do Amazonas, também que tem uma cultura riquíssima lá, falando do folclore brasileiro, especialmente da nossa floresta, não é isso, Filhão? Isso aí, Zenildo. A gente trouxe diretamente de Parintis, dessa onça, e mais duas cobras aí que estão sendo montadas ainda. Tudo para agradecer, para ficar mais belo nosso desfile na Avenida do Samba lá. Com movimento, como vocês já viram na filmagem, ela tem movimento, ela vai ter outras coisas. A gente não pode soltar tudo só de uma vez. A gente já está dando aí um aperitivo aí, para quem for ver a chaleira, vai ver uma coisa inovadora, que isso nunca aconteceu em Cametá, diretamente de Parintis aqui. É importante a gente também ressaltar que o enredo de vocês, Coisa Nossa, foi pensado, né? Foi pensado minuciosamente no que vocês iriam abordar. Esse enredo, por os mais antigos, lembra o que já aconteceu há 30 anos atrás, e também não deixa de ser uma homenagem, né? Na verdade, Azenildo, esse enredo ele está fazendo 37 anos. Esse enredo aí é do grande artista, um grande carnavalejo que está sumido, que muitas pessoas não conhecem ele, que é o Ronaldo Pinto. Ele faz parte da nossa escola, então eu estou tentando resgatar. Para quem não conhece, vai conhecer o Ronaldo Pinto, que ele vai estar na Avenida com a gente. E quero ressaltar também que esse barracão está sendo movimentado pelos grandes artistas cametaenses. No caso, o nosso parceiro Brachela, que é um grande artista, grafiteiro, o açúcar. Tem o mestre Carlão, que era da Verde Rosa, eu repatei ele para cá para dar uma força, ele é criado do mestre Clodoaldo. Tem o mestre Elvis aí também, que é um gênio aí. Aqui está genuinamente cametaense. Assim como a chaleira, todas as escolas estão dando o seu melhor para o desfile no domingo de carnaval. Por isso, boa sorte a todas as escolas de samba do nosso município. Só lembrando que o desfile das escolas começa a partir das 8 horas da noite. Vá prestigiar, torça pela sua escola do coração e ressaltando que a TV Cametá estará fazendo flashes durante a programação do carnaval e também a transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba em nossas redes sociais, Facebook e também no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.